Oi, 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 oi chama fio é assim que nós chamar ela Chama, reflizando, hoje não Chama, reflizando, hoje não Dentinho pro alto nas piranha goste Eu louco de droga Atrás de seu chão, tá 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 louco de droga Avisa pra safada, que Didi Felipe tá na área Fode, fode, fuma, 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 fuma Eu já comi a Bia, aproximei a Bona Eu já comi a Bia, aproximei a Bona Eu já comi a Bia, aproximei a Bona Fode, fuma, 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 fuma Eu já comi a Bia, aproximei a Bona Quem conhece uma Bia, uma Brona, bota o dedo pra ela Até mesmo, se for você, vai saber Didi Felipe, o Didi tá chefe, tá me que tá toculando Hoje o bota, tá me que tá toculando Tá tranquilo não, tá tranquilo não Copo de uísque na mão, fuma, 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 fuma Chira é cona, fuma, 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 fuma Pode vir fudar também, pode vir, pode vir, não tem tempo ruim não, tá? Quem tem moral é puta, manda pra elas o Jay Felipe, esculacha porra WT de Felipe com mais de 10 putiane, com 10 putiane, com 10 putiane Ela é louca de baila e nas louco de escante Ela é louca de baila e nas louco de escante Ela é louca de baila e nas louco de escante Louco de escante, louco de escante Fode, 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 vai fuder com a nossa gang Fode, 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 vai fuder com a nossa gang Fode, 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 vai fuder com a nossa gang Fode, 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 vai fuder com a nossa gang WT de Felipe, só vai embora, quando o gás do esquerdo acabar Fora isso, nós tá pelo mudão, tá com fogo em tudo Chama, filho TG Felipe Oi, oé, 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 oé Oi, oé, 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 oé Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a Frank Sano É a Frank Sano Só moleque responsa Só moleque relíquia Desse jardão A CIDADE NO BRASIL